Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu estou usando no meu cabelo. Pessoal, eu vou falar especificamente de uma marca, que é essa marca aqui, tá? Eu não conhecia ela, eu vim descobrir esses produtos na Beleza do Bem, quando eu recebi eles. Eu acho que se diz Eleve, tá? E lá na Beleza do Bem eu recebi o que? Shampoo e condicionador bomba. Recebi, tá na caixinha aqui, vocês sabem que eu adoro uma caixinha, né? Este produtinho aqui, ó, que eu achei ele tão bonitinho, ele é quadradinho de vidro. Com certeza eu vou reutilizar a embalagem, né? Ele é um reparador de pontas e recebi também uma máscara capilar, que é a Desmaia Cabelo. Bom, e aí eu tenho usado esses produtos nesse último mês. E aí eu vim contar pra vocês aí o que eu estou sentindo, tá? Vou falar sobre o shampoo e o condicionador. Eles têm uma embalagem bem legal, bem bonita. Eu recebi eles em tamanho full size, tá? Então eles têm litro, é de uso diário. E aqui diz que ele dá crescimento, textura, força e brilho no cabelo. Tem uma explosão de vitaminas, biotina, óleo de café verde. Eu achei isso super diferente, óleo de café verde. Eu nunca tinha falado, né? Eu acho que eles se inspiraram nas receitinhas que a gente faz de café, sabe? Pro cabelo crescer. Então eles devem ter utilizado café aí nesse shampoo. Ele tem o pH controlado também. Eu gostei, gente, do cheiro do shampoo. Ele é bem levinho, sabe? Não é aquele cheiro marcante que concorre com o seu perfume ou alguma coisa assim, mas ele é bem gostoso. E ele é mais puxado pra um cheiro doce, sabe? Cheiro floral. E a cor dele, ele é um perolado esbranquiçado, tá? Então eu creio aí que todo mundo pode usar o shampoo. O condicionador, gente, não é bem um condicionador, tá? Ele é uma máscara líquida. E eu achei isso super, super diferente. Tanto o shampoo quanto o condicionador é sem para-penos, tá? Então eu gostei bastante dessa proposta de ser uma máscara líquida. Realmente eu senti, assim, que ele é mais forte que um condicionador, sabe? Eu gosto de aplicar ele, deixar ele um tempo no cabelo agindo. Enquanto eu tô me ensaboando, tô fazendo outras coisas, ele tá agindo no cabelo. Gente, eu vou ler aqui a embalagem pra vocês, tá? Porque eu achei bem legal a explicação deles. Aqui diz que Eleve Santa Bomba é uma explosão de vitaminas selecionadas para o auxílio no combate à queda e no fortalecimento das fibras capilares. Sua avançada fórmula faz com que os ativos tenham ação de dentro pra fora, mantendo os fios saudáveis, brilhosos e com mais volume. Além de estimular o crescimento de novos fios. Contém ativos como a biotina, que é associada com a queratina, proporciona crescimento e fortalecimento aos fios. O óleo de café verde é um poderoso antioxidante para combater quantidades elevadas de ácidos gráxicos e fitoesteroides. grupos de esteroides naturalmente presentes nas plantas, que são responsáveis pela auto-omectação, dando brilho, hidratação e condicionamento aos cabelos. Então essa é a proposta dessa linha e eu senti que realmente ela cumpre, tá? Ajudou no crescimento do meu cabelo, com certeza. Eu senti isso. Eu tô usando ele desde a beleza do bem. Eu tô vendo que ele tá crescendo bastante, né? Eu sempre tô usando alguma coisa pra estimular mesmo o crescimento do cabelo, tá? Então eu senti que ele ajudou sim no crescimento, mas o que eu senti muita diferença foi porque o cabelo tá mais forte, tá mais saudável, tá mais viçoso. Aí, gente, eu também usei esse produtinho aqui, que é o Smya Cabelo, que é uma máscara ultra-hidratante para todos os tipos de cabelo. Ela tem depantenol, queratina, colágeno e óleo de rícino. Então, gente, pra mim ela é tipo um SOS, sabe? Quando seu cabelo tá bem detonado, bem bagaceira. Aí você usa isso daqui porque você faz hidratação, você faz nutrição e você faz reconstrução com ela. Ela é 10 em 1. E eu gostei bastante, gente. Ela promete 10 funções. Filtro UV, reparação, toxidose, controle de vis, proteção térmica, madeixas alinhadas, menos ponta dupla, luminosidade, brilho, efeito esmaiado e realiamento sem alisar. Pra gente que é cachada, que tem o cabelo ondulado, é bem legal isso, né? Porque ele uniformiza mais o cacho. E eu acho que fica bem bonito mesmo o cabelo. Além disso, gente, essa máscara é muito cheirosa. Deixa um cheiro muito gostoso no cabelo. E eu gosto bastante de usar ela. Então, eu passo o shampoo, passo essa máscara aqui no cabelo. Aí eu deixo essa máscara agindo por 10 minutos, gente, inchado. E aí a minha finalização. Bato um secador no cabelo. Deixo ele úmido, mais úmido, mais pra seco, sabe? Sem secar completamente. Completamente eu só seco a raiz mesmo do cabelo, o couro cabeludo. Aí depois eu passo esse olhinho aqui, que ele é um reparador de pontas, né? É um silicone. Faço um pouco aqui na cabeça, deixo até o cabelo esfriar e depois eu solto. E aí o cabelo fica assim, desse jeito, sabe? Mais ondulado do que encaracolado. A ponta até que enrola um pouco mais. E eu tô gostando bastante de usar esse olhinho também, sabe? Não é aquele óleo que deixa o cabelo pesado. Então é isso, gente, que eu venho utilizando aí no meu cabelo esse mês. Eu vou tentar trazer mais conteúdo aqui de cabelo pro canal, tá? Pelo menos uma vez por semana eu quero me organizar pra trazer. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então já deixa aqui nos comentários se vocês querem ver mais vídeos de cabelo. Clica aí no gostei, tá? Porque aí eu sei que esse conteúdo é interessante pra vocês. E aí eu começo a trazer uma vez por semana. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!